Muito obrigado, Sra. Presidente. Complementar do Partido Socialista, queria cumprimentar todos os demais deputados, e o Sr. Ministro e a Sra. Secretaria de Estado. Obviamente, as preocupações subjacentes ao requerimento do Bloco de Esquerda para esta audição são preocupações que são também preocupações do Partido Socialista. E penso que todos os partidos que puseram na agenda o combate à precariedade do emprego científico mesmo que não tenham em cada momento ideias coincidentes acerca de como se deve fazer para resolver esse problema, estão, de qualquer maneira, no mesmo barco dos que querem resolver e não no barco daqueles que criaram a precariedade e que nada se propunham fazer para combater a precariedade se tivessem tido essa possibilidade de continuar aquilo que tinham feito antes. E porque estamos no mesmo barco dessa preocupação, temos aqui, de facto, questões a colocar. Tenho o requerimento do Bloco de Esquerda que põe um conjunto de questões, às vezes é um bocado difícil perceber exatamente onde é que o Bloco de Esquerda faz a fronteira entre questões que são questões diferentes, mas, em todo o caso, há aqui duas áreas de questões que nós queríamos colocar. Sr. Ministro, em primeiro lugar, um tema pelo qual nós nos temos batido muito e que é um tema em que nos vamos continuar a bater porque penso que será fundamental ainda mais em 2018 do que até agora. É o tema da responsabilidade das instituições. O Bloco de Esquerda sempre que pode critica o Partido Socialista por o Partido Socialista sublinhar o tema da responsabilidade das instituições, mas o Partido Socialista é muito claro nessa matéria. O Governo tem uma responsabilidade, o Parlamento tem uma responsabilidade, há uma grande responsabilidade das instituições e, no próximo ano, se nós não sublinharmos com todos os meios as responsabilidades das instituições, arriscamos-nos a ter um problema muito grande porque, às vezes, dá até a ideia de que alguns responsáveis estão a querer dar gás às instituições que prometem não cumprir a lei. Sim, porque há autores responsáveis e instituições que deveriam ser responsáveis a prometer publicamente que não estão dispostos a cumprir a lei. E quem der gás, quem der suporte, quem se puser na linha de quem ameaça não cumprir a lei, vai ter que assumir politicamente a responsabilidade de o fazer. E esse problema é um problema muito importante que nós queríamos aqui realçar. Na medida em que nós estamos do lado do legislador, nós assumimos a nossa parte. 2017 foi um ano em que gastámos aqui muito tempo a trabalhar, mas acho que valeu a pena. O regime ficou melhor como saiu do Parlamento do que estava quando nós o pegámos saído da mão do Governo, temos que dizer. E, portanto, não foi mal nenhum para o conjunto do processo que se tivesse investido esse tempo. Não foi perder tempo, foi investido esse tempo. Agora, o que não se pode é querer fazer aqui um trabalho e depois estarmos sempre a dizer que andámos a perder tempo. Agora, no que diz respeito às instituições, é importante realçar que há um historial de desresponsabilidade das instituições que é responsável por muitas coisas. Por exemplo, o investigador FCT. Todos os investigadores FCT que estão agora nas instituições estão lá porque a instituição de acolhimento assinou um contrato em que dizia que aceitava aquele investigador FCT porque havia expectativa de carreira para ele naquela instituição. E hoje há muitas instituições que cumprem isso que disseram e há outras que dizem não, não, agora nós se calhar já não o queremos. E, portanto, é preciso sublinhar a responsabilidade das instituições porque se nós não o fizermos, 2018 vai ser um ano desastroso para a ciência portuguesa e para o emprego científico e alguém terá que ser chamado à responsabilidade por estar sempre a limpar a responsabilidade das instituições. Nesta medida, tenho uma pergunta muito concreta ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem dito, e nós também temos apoiado, que há um conjunto de outros instrumentos complementares àquilo que chamamos de diploma do emprego científico para institucionalizar o combate à precariedade. Ou seja, para que faça parte da lógica de gestão das instituições uma perspectiva de emprego científico estável e não de precariedade. Os planos de emprego científico para as instituições, os critérios de avaliação das unidades de investigação para que a questão da estabilidade do emprego seja considerada, nós queremos, Sr. Ministro, e esta é a pergunta central que lhe faço, que é onde se liga, no fundo, o papel do Estado e o papel das instituições, como é que vai funcionar efetivamente a utilização desses mecanismos para responsabilizar as instituições por uma perspectiva sustentável de emprego científico, porque não se trata só da vida dos investigadores, que já disse, é muito importante. Trata-se também de que nós não podemos ter instituições miopes que só olhem para o dia de amanhã. Queremos instituições que olhem para o futuro. Esta era a minha pergunta central. Em três segundos, uma pergunta complementar que é esta. Os relatórios, são dois, o Bloco de Esquerda menciona um, mas há outro associado do outro lado. Os relatórios que estão aqui em causa indiciam que valia a pena nós aprofundarmos mais a questão da relação entre a atividade docente e a atividade de investigação nas instituições. É um tema que, desigualmente, a investigação da OCDE, o relatório da OCDE que está em curso, também tocará, mas eu acho que nós temos que partir urgentemente para um debate mais aprofundado dessa matéria, porque senão nunca resolvemos isto e andamos sempre aqui, nós precários, politicamente, porque não somos capazes de tocar no fundo da questão. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro.